A promotoria pediu a internação do adolescente que matou a professora numa escola estadual? Quer que ele responda por seis crimes? César Galvão. A polícia não descarta a participação de outra ou outras pessoas no plano do ataque. O agressor já tinha sido atendido por uma equipe da saúde mental em Itabuão da Serra. Mas nem ele, nem os pais apareceram nas sessões seguintes. O contrato de concessão do aeroporto de Congonhas foi finalmente assinado e a nova administração deve começar daqui a quatro meses. Muitas vielas sanitárias da capital por onde deveria escoar a água na chuva estão fechadas ou fora do padrão. Vitor Ferreira. Essas vielas normalmente precisam ter quatro metros de largura. Aqui onde eu estou, olha, nesse ponto não tem nenhum metro. E ainda a dor de quem está em situação de rua e sofre com a dependência química e mais ainda com a fome. Muda a barriga, dói meu irmão. Dói muito. Veja agora, aqui no SP2. Muito boa noite para você. A promotoria pediu que o menor infrator que matou uma professora e feriu outras quatro pessoas seja internado na Fundação Casa. Os crimes foram ontem dentro de uma escola na Vila Sônia, na zona oeste da capital. Hoje foi o segundo dia de investigações da polícia que busca esclarecer qual foi o motivo da violência. Vamos falar com o César Galvão, que tem todas as informações sobre mais esse dia de investigação. César, boa noite. Já o Ministério da Educação disse que está trabalhando no fortalecimento de ações para diagnóstico e tratamento da violência. Com essa notícia a gente termina o SP2 aqui. O Jornal Nacional começa às oito e meia da noite. Têm todos uma ótima noite. Até a próxima. Tchau.